Oi pessoal, dia 7 de maio de 2021, meio-dia e 40 pelo horário de Brasília, está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje os nossos destaques são Andrade Gutierrez negocia a venda da CCR após oferta da IG4 Capital. Ações disparam até 12% com possível venda por valor superior à cotação atual dos papéis. Analistas ainda destacam os leilões da concessionária e os que estão ainda por vir como possíveis gatilhos positivos. B3 sobe mais de 4% pela manhã depois de balanço considerado sólido. B2W americanas caem depois de registrar prejuízo no primeiro trimestre. E Banco do Brasil sobe com lucro impulsionado por menores provisões. Entenda também o julgamento do STF que pode gerar correções no pagamento do fundo de garantia. E ainda, balanços da JHSF, Neo Energia, Camil, Burger King e JVS caem com restrições à exportação para a Arábia Saudita. Antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Bom, hoje o nosso radar começa então com CCR, porque a Andrade Gutierrez, uma empresa que está endividada, e na Jim Plante resolveu vender a sua joia da coroa. Ela informou a CCR sobre essa intenção de vender a sua participação de 14,86% na empresa, isso depois de receber uma oferta da IG4 Capital Investimentos. O negócio está avaliado em R$4,6 bilhões e a CCR disse que os demais acionistas do bloco de controle da empresa podem, em 30 dias, exercer o direito de preferência de compra dessa parcela que está em negociação, conforme os termos que estão no acordo de acionistas. Depois dessa notícia, as ações chegaram a disparar imediatamente quase 9%, na máxima chegaram a subir 12,21% e bateram R$13,69. Agora, por volta do horário do almoço, amenizaram um pouco alto, estavam com uma alta de 9,5% aos R$13,36. No ano, vale falar que as ações da CCR apresentam uma leve alta de 0,11%, já que a empresa vinha sendo prejudicada com as seduções no tráfego em rodovias. Já vou falar mais detalhes sobre isso. Mas agora eu vou partir, então, para as explicações sobre esse negócio, como que os bancos avaliaram essa notícia, começando, primeiro, por um contexto sobre a IG4 Capital e também o fundo canadense CPP, que tem relação com o leilão da CEDAI. Então, na semana passada, eles compraram um dos blocos de concessão da CEDAI. A Votorantim, que também estava no páreo pela CCR, ficou no meio do caminho. E G4 ofereceu, então, essa proposta Andrade Gutierrez. E aí, falando sobre essas empresas e como elas estão ligadas em um contexto de saneamento, que tem a ver também com a CCR, você já vai entender, me acompanha aqui. Então, a IGUA é a antiga CAB Ambiental. A CAB Ambiental, a CAB Ambiental, foi comprada pelo primeiro fundo da IG4 Capital. E, por isso, a IGUA é uma das empresas que fazem parte do portfólio da IG4. A IGUA levou o bloco 2 da CEDAI, naquele leilão que foi super comentado na semana passada. E esse bloco 2 engloba Barra da Tijuca, Jacareco e Paguá e mais dois municípios. E aí, a IGUA levou esse bloco 2 com o lance de 7,2 bilhões de reais e um ágio de 129% sobre o valor mínimo do bloco. Paulo Matos, que é egresso da GP Investments, é o presidente do conselho da IGUA. E o CPP, que é um fundo de pensão canadense, comprou uma participação na IGUA saneamento e ele falou que quer levar a IGUA a crescer, em uma entrevista recente feita à revista Exame, falou que quer levar a IGUA a crescer e falou que a CEDAI, o investimento feito no bloco 2 da CEDAI, foi só o começo e que o fundo tem um fôlego para investir mais 10 bilhões de reais na IGUA e, com isso, ampliar a sua atuação no setor de saneamento. E aí, por trás desses investimentos todos no setor de saneamento, o que a gente tem é o novo marco do saneamento que foi aprovado em 2020 e trouxe condições para que o capital privado faça uma expansão da sua atuação dentro do setor. Vou voltar agora, depois de trazer esse contexto aí para vocês, de IGUA, IG4, leilão da CEDAI, e vou voltar aqui para análise sobre esse fato específico da venda, da participação da Andrade Gutierrez. O Credit Suisse comentou que a notícia é positiva e falou que a IGUA deve vender a sua participação por R$15,44 por ação, além de estar envolvida na negociação, uma possível cláusula de earn out. O que é isso? É uma estrutura de preços em processos de aquisição que prevê que os vendedores podem ganhar uma parte do preço de compra das ações com base no desempenho do negócio depois da venda. Então, com esse earn out, a IG4 Capital pode pagar até R$16,90 pelo ativo, isso se mesmo depois da negociação o valor da ação subir. E aí, essa cláusula de earn out é válida por 12 meses, contados a partir da data de fechamento do negócio. Essa transação provavelmente não assina o mecanismo de tag along, isso segundo o Credit Suisse, que é aquele mecanismo de proteção para acionistas minoritários, por meio do qual são oferecidos os mesmos valores por ação da transação ou um percentual específico para os acionistas minoritários. Eles teriam o direito de vender suas ações pelo mesmo preço que vai ser feita a venda da participação de Andrade Gutierrez. Então, eles não acreditam que vai haver o acionamento do mecanismo de tag along nesse caso, mas eles falam que as ações sobem porque com essa oferta de compra feita pela IG4, isso mostra que a ação é mais atrativa, então define um valuation mais alto para as ações. Bradesco BBI também comentou as negociações, disse que a Mover, que é ex-Camargo Correia e a Soares Penido, que também fazem parte do bloco de controle da CCR, com participações de 14,86% e 15,05% no capital da empresa, vão ter então esses 30 dias de prazo para decidir se vão ou não exercer o direito de preferência para comprar a participação da Andrade Gutierrez no lugar da IG4, mas se esse direito não for exercido, então a Andrade Gutierrez vai poder concluir a operação com a IG4 Capital em 60 dias. E aí o BBI fala que essa operação não deve também dar, também concorda com o Credit Suisse, diz que a operação não deve dar origem aos direitos de tag along, visto que, em tese, a IG4 poderia substituir a Andrade Gutierrez no bloco de controle, junto com a Camargo Correia e a Soares Penido, então é simplesmente uma troca ali naquela parte do bloco de controle, não muda o capital social da empresa, apenas uma troca no controle, por isso o mecanismo de tag along não seria acionado. E aí o que eles dizem é que essa transação corrobora com a visão do BBI de que a CCR está negociando a um preço atrativo e está bem posicionada para participar de novas licitações de infraestrutura no futuro. Além disso, eles dizem que a IG4 tem uma ampla expertise no setor de saneamento e isso pode abrir espaço para que a CCR altere o seu estatuto para passar a investir no setor de saneamento de forma orgânica e também por meio de aquisições. Eles têm uma recomendação de compra para a CCR com preço alvo de R$18. Então, por que eu falei toda aquela história de IG4, de Iguá, como que elas estão envolvidas ali com o leilão da CEDAI, levaram o bloco 2 por causa disso? Porque o BBI faz essa leitura de que com a IG4 comprando essa participação na CCR da Andrade Gutierrez, o que acontece é que isso abre espaço para novas possibilidades da CCR, inclusive para empresas se expandir no setor de saneamento. Lembrando que ela atua hoje no setor de concessões ali ligadas ao transporte, tanto o transporte rodoviário como o transporte via aérea. Eu já vou falar um pouco mais também sobre isso. Então, trazendo agora um contexto da CCR, no mês de abril, que foi um mês considerado histórico por causa dos vários leilões de infraestrutura, a CCR levou 15 aeroportos no interior dos estados do sul do país e também de algumas capitais do Nordeste e desembolsou um valor de quase 3 bilhões de reais em outorgas. Talvez vocês lembrem dessa notícia, o ágio chegou a 9 mil por cento, então foi bem comentado esse leilão de aeroportos. E aí, no dia 20 de abril, a empresa liderou o consórcio Via Mobilidade, que venceu o leilão das linhas 8 e 9 Diamante Esmeralda da CPTM, que atuam na cidade de São Paulo, com uma oferta de 980 milhões de reais e um ágio de 202% sobre o valor mínimo. Além da CEDAI, daí trazendo um contexto aí do que está por vir no setor de saneamento, além da CEDAI, cinco novos leilões estão no radar do BDS para serem realizados até o primeiro semestre do ano que vem, com um valor estimado de R$17 bilhões de investimentos para atender 10 milhões e 400 mil pessoas. E daí vale falar que a CCR é dona hoje de 13 concessões rodoviárias, entre elas a Via Dutra, cinco aeroportos e seis concessões de mobilidade urbana. Daí, sobre essas recentes concessões, o Bradesco BBI já tinha comentado que em relação à CPTM, a CCR passava a ser responsável por 27%, passa a ser responsável por 27% dos passageiros nas concessões de mobilidade urbana do Brasil. Então, eles já tinham visto essa notícia como positiva e falaram que a empresa se fortalece como o maior player privado dentro do setor de concessões urbanas e mostra que a empresa está reciclando com sucesso o seu portfólio. Daí, eles já tinham falado que essas concessões da CPTM poderiam adicionar R$0,40 ao valor das ações, sendo que, junto com as concessões de aeroportos, o valor total adicionado às ações poderia ser de R$1,50. Além disso, o BBI também fala que está na mira e está no radar da empresa um possível rebalanceamento dos contratos com o governo de São Paulo e que, se isso também sair, isso pode adicionar um valor de R$3,10 às ações. Então, todos esses valores que podem ser adicionados, eles não entram no preço-alvo que hoje o BBI tem de R$18. Então, eles podem, além desse preço-alvo que eles já têm de R$18, que está acima da negociação da ação hoje, eles acham que também, com esse rebalanceamento econômico, pode gerar mais de R$3,10 e, com as outras concessões, R$1,50. Falando sobre, também, essas concessões que já vinham acontecendo, sobre esse potencial de novos leilões que vão acontecer no setor, o Credit Suisse falou que, apesar do ágio, a CCR venceu o leilão das linhas 8 e 9 da CPTM oferecendo um valor relativamente baixo, sendo 24% superior à segunda maior oferta. Ele já tinha um preço-alvo ali de R$21,50 para as ações quando saiu a notícia sobre o leilão da CPTM. E aí, a Levante faz uma análise aí para fechar o assunto sobre CCR. Ela comenta que a vitória no leilão de aeroportos destacou o apetite pelas concessões da CCR, que vinha em um momento de baixa por causa dos baixos movimentos, o baixo tráfego das malhas operadas pela CCR, que foram prejudicados, esse tráfego foi prejudicado por causa da pandemia. Daí, eles falam que essas concessões, esses leilões, também coincidem com a conclusão da reforma estrutural interna da companhia, que começou em 2018, quando foram descobertos esquemas de corrupção com a entrada do novo CEO em junho de 2020. Desde então, a Levante destaca que 70 executivos já deixaram a empresa, e aí, por isso, resumindo, a equipe de análise da Levante falou que tem um misto de sentimentos em relação aos planos da CCR. Eles falam que, por um lado, com a forte expansão do setor, tem oportunidades interessantes para a CCR, para a injeção de capital no setor, além de a CCR ser uma das poucas empresas com expertise, ela tem um poder de fogo para arrematar projetos importantes, mas, por outro lado, eles falam que, por serem investimentos de longuíssimo prazo, se houver um exagero nos ágios, como teve ali, não estou dizendo que foi exagero, mas como os ágios que aconteceram, como destacando que já aconteceram ágios fortes, tanto no leilão de aeroportos, quanto no da CPTM, eles falaram que, se for identificado, se for interpretado um exagero nesse ágio, nessas propostas de leilão, com um ambiente de juros longos ainda em alta no país, isso pode gerar uma taxa de retorno no longo prazo, não condizente com a rentabilidade esperada da CCR, e isso pode prejudicar a geração de valor para os acionistas no longo prazo. Então, conforme essas notícias de leilão vão sendo digeridas, o mercado também vai observando se a empresa pagou um valor caro ou não por essas concessões, mas fato é que tem muitas concessões ainda pela frente, os preços-alvos aí mostram que a empresa tem um potencial de valorização, essa venda por esse valor aí pode, mostra que a ação está com preço atrativo, ainda que não existe, ainda que não seja acionada a cláusula do Tagalong nesse caso, mas só o fato de as ações serem vendidas por um valor superior ao da cotação atual, isso traz um recado aí para os investidores de que as ações poderiam estar sendo negociadas com desconto. Então, todos esses motivos acabam levando a uma alta forte das ações nessa sexta-feira, inclusive com essas avaliações aí positivas para o futuro da CCR. Dado o recado, bora para o nosso bloco de bolsa. Vamos lá, então, vou pedir para o Lion, hoje o Lion que está com a gente, está cobrindo aí a folga do fabão hoje, então vamos ver, nosso Ibovespa aí com uma alta de 0,77% aos 120.844 pontos, o dólar com uma queda de 1,31%, vejam só, aos R$5,21, já vou falar sobre isso. E aí o que está acontecendo é que o Ibovespa está subindo, refletindo o movimento externo e o que acontece lá fora é que o mercado está interpretando que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, não vai mexer com os juros e também não vai mexer com os estímulos na economia, com a compra de títulos para estimular a economia. Isso aconteceu depois da divulgação de dados fracos de emprego lá nos Estados Unidos, então os Estados Unidos criaram 266 mil novas vagas de emprego em abril, um número muito abaixo da expectativa, que era de criação de 978 mil empregos, em março, também ficou muito abaixo do número de março, quando o país criou 916 mil postos de trabalho. Daí a taxa de desemprego ficou em 6,1%, sendo que os especialistas esperavam, o mercado esperava que a taxa recuasse para 5,8%. E aí o que acontece é que o dado de emprego pior, por mais que seja ruim para a economia americana, alivia aquele temor do mercado sobre o aumento de consumo dos americanos e também o aumento da inflação nos Estados Unidos, que poderia refletir em aumento de juros na maior economia do mundo, atraindo os investidores para os títulos do Tesouro americano e isso poderia trazer uma saída de capital da Bolsa. Então, para o mercado, do ponto de vista do mercado, esses dados de emprego piores do que esperado tiram um pouco desse temor sobre aumento de inflação, aumento de juros e isso é positivo para a Bolsa, os índices sobem. Falando sobre o dólar, o dólar, então, em R$5,21, a gente tem uma combinação de fatores. Então, o que acontece? Ontem eu falei bastante sobre isso, vários gestores estão reforçando que depois do comunicado do Banco Central Brasileiro existe uma reavaliação sobre as perspectivas para o dólar aqui na nossa economia, isso porque o BC sinalizou que não vai colocar um teto para o aumento da Selic e aí vários gestores e analistas estão prevendo que a nossa Selic possa ir ali para os 6, 6,5% e aí quando a gente tem juros maiores a gente atrai mais dinheiro para o nosso mercado já que os investidores estrangeiros veem que apesar do risco do Brasil eles podem ganhar mais dinheiro com esses juros maiores. Então, esse é um fator que explica a queda do dólar. O outro fator que explica também é a expectativa de que os juros não devem subir tão cedo lá nos Estados Unidos porque os Estados Unidos são a economia mais segura do mundo, seus títulos de renda fixa, os títulos do Tesouro Americano são considerados os mais seguros e líquidos do mundo então quando tem uma expectativa de alta dos juros como a gente estava vendo acontecer com expectativa de aumento de inflação o capital também migra para os Estados Unidos já que o investidor vê que pode ganhar um pouco mais ali naqueles títulos que são os mais seguros e líquidos do mundo. Quando existe uma reversão nessa expectativa expectativa de que as taxas continuem próximas a zero o capital vai para em busca de mais retorno e é isso que está acontecendo a gente aqui com essa perspectiva de aumento da Selic a gente tem também essa migração de recursos para cá. Indo para a Europa a gente tem os investidores monitorando a decisão possíveis discussões aí decisões sobre patentes de vacina então ontem a União Europeia deu apoio às discussões sobre suspender as proteções de patentes de vacinas contra a Covid isso seguindo uma proposta dos Estados Unidos e isso vem prejudicando as empresas do setor farmacêutico então o mercado monitora isso também lá na Europa as exportações da Alemanha subiram 1,2% em março foi o 11º mês de expansão indo para a Ásia a gente tem ali de assunto principal as commodities então o minério de ferro teve disparou 6% ontem isso por causa de tensões comerciais entre China e Austrália lembrando que a Austrália é um importante produtor de minério de ferro tem a BHP e a Rio Tinto que são empresas que são junto com a Vale formam o trio de maiores fornecedores de minério do mundo e aí o que acontece é que quando eu tenho uma expectativa alguma tensão ali relacionada à Austrália ou expectativa de produção menor vindo da Austrália isso acaba pressionando os preços do minério então ontem minério de ferro passou dos 200 dólares vale subiu muito puxado por esse aumento de preço do minério e vale falar que o minério já acumula uma alta de 26% no ano vamos vir agora para o Brasil para o nosso cenário brasileiro então aqui o que repercute são algumas falas do presidente Jair Bolsonaro no radar político ele chamou de canalhas os parlamentares da CPI da Covid falou que canalha quem critica a cloroquina e a ivermectina e não apresenta uma alternativa ele também ameaçou outra fala do presidente que está repercutindo ele ameaçou não permitir as eleições em 2022 caso não haja o voto impresso ele criticou o presidente do TSE o Luiz Roberto Barroso dizendo que ele se acha o dono do mundo e o homem da verdade absoluta mas são apenas ruídos o mercado não acha que esse tipo de questão está fazendo preço inclusive em relação a CPI da Covid então ontem o ministro Marcelo Queiroga participou da CPI ele evitou responder se concorda com a postura do presidente a favor da cloroquina defendeu medidas como uso de máscara e isolamento social e que são medidas combatidas pelo presidente mas o mercado continua vendo que a CPI não traz fatos novos não traz elementos que possam acender um alerta como aconteceu por exemplo em outras CPIs que investigavam corrupção e que traziam fatos novos os fatos que estão sendo discutidos já são conhecidos então por enquanto que o mercado avalia que a CPI da Covid não está influenciando nos rumos do mercado da bolsa das negociações que acontecem no mercado é uma CPI morna olhando do ponto de vista do mercado e aí por fim aqui no Brasil saíram os resultados das vendas no varejo que caíram 0,6% abaixo das projeções de queda que previam uma queda superior a 1% no mês de março e aí em relação a março do ano passado houve um crescimento de 2,4% daí vale falar que apesar dessa queda que ficou abaixo do esperado e que foi provocada por restrições por causa da segunda onda de pandemia com esses dados de março o primeiro trimestre fecha as vendas do varejo fecham o primeiro trimestre uma queda de 4,28% em relação ao quarto trimestre do ano passado mostrando então o baque aí na nossa economia dessa segunda onda da pandemia e aí gente vou pedir para o Lion colocar aqui na tela para a gente um destaque importante que eu quis trazer aqui para vocês foge um pouco do assunto de bolsa mas eu achei muito interessante essa matéria também entre as mais lidas no nosso site matéria da Mariana Segala nossa editora de finanças que falou que fala sobre o julgamento do STF que está marcado para a próxima quinta-feira dia 13 e vai discutir a correção monetária do FGTS então o que aconteceu uma ação direta de inconstitucionalidade uma DI iniciada pelo Solidariedade em 2014 está questionando a adoção da taxa referencial como índice de correção do FGTS por lei os recursos do FGTS pagam juros de 3% ao ano mais a TR que é a mesma taxinha que remunera a poupança e até 99 a TR costumava acompanhar a variação dos índices de inflação mas teve umas mudanças de metodologia e aí desde 2017 a TR está zerada e aí alguns advogados dizem que essa devolução do dinheiro ao trabalhador com uma correção que não acompanha a inflação violaria o direito constitucional ao patrimônio então o STF vai julgar isso na semana que vem esse assunto de correção do FGTS já foi questionado antes só que aí segundo essa matéria da Mari os advogados que estão acompanhando o assunto dizem que o histórico recente de decisões do STF leva a crer que o desfecho dessa vez pode ser positivo para os trabalhadores e na matéria deixei o link aqui na descrição ela explica como que você também pode fazer diante dessa notícia aí para pedir a correção do FGTS e o que está em jogo em relação a isso então uma tarefa importante que destacar aqui para vocês e bora para o nosso radar corporativo bom, muitos balanços então vou até dar uma respirada aqui para a gente iniciar os balanços de hoje mas eu vou começar aqui então por Banco do Brasil o BB registrou um lucro líquido ajustado de quase 5 bilhões de reais no primeiro TRI 44% acima do primeiro TRI de 2020 e 32,9% acima do quarto trimestre do ano passado o lucro foi recorde para um trimestre e aí o novo presidente do Banco do Brasil o Fausto de Andrade Ribeiro disse que esse lucro foi resultado de uma estratégia que buscou aumento da eficiência e controle rigoroso de despesas com foco em linhas de crédito com maior retorno e aí esse resultado vale falar veio mesmo em um cenário turbulento para o Banco do Brasil do ponto de vista de gestão porque acontece em meio a troca de comando depois que o ex-presidente do Banco do Brasil o André Brandão tinha anunciado aquele plano de reestruturação com fechamento de agências programa de demissão voluntária aí o presidente Jair Bolsonaro não gostou desse plano e aí com isso aconteceu a troca vários executivos quiseram sair junto com o André Brandão mas mesmo assim então o banco mostra esse resultado importante aí no primeiro trimestre mesmo diante de todas essas questões aí de gestão carteira de crédito expandida do BB avançou 2,2% as despesas com provisão outro destaque do balanço ficaram em 2,5 bi de reais uma queda de 54% sobre o mesmo período de 2020 daí o índice de cobertura sobre empréstimos com atraso acima de 90 dias cedeu 10 pontos percentuais para 328% e a inadimplência nessa faixa de atraso ficou em 1,95% uma ligeira oscilação positiva em relação ao fim de 2020 aí os bancos comentaram o resultado o Morgan Stanley disse que eles foram impulsionados o lucro foi impulsionado por provisões mais baixas e aí eles mantêm uma recomendação de compra para as ações um preço alvo de 50 reais o Bradesco BBI ressalta que o lucro líquido bateu as expectativas do mercado em 20% e que o resultado foi impulsionado também pelas menores despesas com provisões daí o Bradesco afirma que os papéis do Banco do Brasil não estão caros mas não enxerga potenciais gatilhos positivos para uma reavaliação no curto prazo assim eles têm uma recomendação neutra para as ações com o pessoal de 44 reais falei bastante de bancos aqui essa semana vou colocar o card para quem quiser ver mais mas basicamente a avaliação sobre o Banco do Brasil é que de fato as ações podem estar descontadas mas muitos analistas não recomendam a compra da ação tem essa recomendação neutra apesar de um preço alvo que prevê um potencial de alta grande por causa dos riscos de interferência política bom outro balanço importante que saiu hoje também foi da B3 as ações subiam forte aliás BB também estavam subindo mais de 3% pela manhã B3 chegaram a subir mais de 4% pela manhã a B3 reportou um lucro de 1 bilhão e 260 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021 em linha com o que esperava o mercado que esperava um lucro de 1 bilhão e 200 milhões e esse lucro representa um avanço de 22,5% sobre o primeiro tri do ano passado o EBIT da recorrente geração de caixa da empresa bateu quase 2 bilhões de reais 24% acima de 2020 e aí os bancos comentaram os resultados o Credi Suisse falou que os resultados da B3 foram sólidos eles tem uma recomendação de compra para as ações com preço alvo de 74 reais bem acima da cotação da empresa hoje que está em 53 reais e 3 centavos B3 com alta de 4,3% agora e aí o que o Credi Suisse diz é que embora os dados operacionais já fossem conhecidos eles mostram a força contínua nas tendências de volume tanto no segmento de derivativos quanto de ações e aí eles preveem uma reação positiva do mercado diante dos lucros que superaram a estimativa em 7% vieram a 7% acima do consenso e esses resultados foram impulsionados por receitas melhores que o esperado em todos os segmentos e aí o BBI também comentou os resultados da B3 tem uma recomendação também de compra para as ações com preço alvo de 73 reais representa um upside de mais de 40% para as ações e aí o BBI diz que vê a B3 sendo negociada a um múltiplo de 19 vezes o preço sobre o lucro em 2021 implicando em um desconto para os seus pares globais que agora está em 25 que agora tem um múltiplo de 25 a 30 vezes então eles falam que é injustificado esse múltiplo a 19 vezes considerando o sólido resultado operacional e aí eles esperam que esses resultados não desacelerem no futuro e aí um comentário adicional sobre B3 que mesmo com o aumento dos juros vários gestores e economistas mesmo estão dizendo que mesmo que a gente tenha uma perspectiva de alta dos juros as perspectivas não implicam uma alta maior da Selic do que dois dígitos que a Selic volte para dois dígitos as altas implicam uma alta menor de dois dígitos uma alta de só um dígito e que por causa disso ainda assim a Selic continua em um patamar considerado baixo então mesmo com essa alta os analistas não acreditam que ela deve afetar uma saída de capital da bolsa para renda fixa em busca de juros maiores eles acham que enquanto a Selic se mantiver em um dígito mesmo subindo os investidores continuam indo para a bolsa a bolsa continua mantendo sua atratividade bom saíram também balanços de lojas americanas e B2W então a americanas teve um prejuízo líquido de 163 milhões de reais aumentou o prejuízo em 231% em relação ao primeiro tri de 2020 e a B2W registrou um prejuízo líquido de 163 milhões de reais no primeiro tri uma alta de 51,5% em relação ao mesmo período de 2020 eu não vou detalhar os números dos balanços mas vou colocar na descrição o link para a matéria do site que tem todos os números mas vou passar aqui já direto para a análise que a Levante fez sobre os resultados que resumiu um pouco do que o mercado achou sobre Lame e B2W o que eles falaram é que o resultado de lojas americanas veio de certa forma consistente mesmo com o efeito de novas interrupções nas operações por causa da pandemia e aí com isso a empresa ainda conseguiu gerar um caixa operacional positivo de 310 milhões de reais no trimestre mas é um número que também não gera grande animação e aí eles falaram que o resultado da B2W veio mais uma vez forte sobretudo na linha das vendas online tanto em receitas quanto em GMV em vendas brutas porém eles falam que a rentabilidade e o alto consumo de caixa da B2W ainda preocupam e aí eles falaram que esperam um impacto negativo das ações no curto prazo e aí B2W pela manhã estava caindo 1,25% e a lojas americanas estava caindo 0,93% lembrando que as empresas acabaram de anunciar os detalhes finais da fusão das operações que já era muito esperada essa fusão lembrando que a B2W é controlada pelas lojas americanas eu vou colocar um card aqui para quem quiser saber mais sobre isso a gente teve balanço também da JHSF que teve um lucro líquido de R$191,5 milhões no primeiro trimestre um salto sobre os R$16 milhões do primeiro tri de 2020 aí a XP comentou que a empresa teve resultados positivos e mais fortes que o esperado no primeiro trimestre e que o desempenho positivo veio principalmente da receita no segmento residencial que foi impulsionada pelo complexo Boa Vista e isso fez com que os resultados financeiros da JHSF superassem as expectativas e como esperado o desempenho no segmento de shoppings foi muito afetado pelas restrições e pelos fechamentos dos shoppings no primeiro tri e as vendas nas mesmas lojas e aluguel de mesmas lojas caíram 18,5% e 17,6% respectivamente isso na comparação anual e aí a XP reiterou a recomendação de compra para as ações com preço alvo de R$9,70 fiz também uma análise aqui já sobre shoppings para quem quiser ver mais vou colocar o card aqui apesar de eles apresentarem esses resultados ruins no curto prazo o mercado tem uma expectativa positiva com retomada da economia Neo Energia também divulgou seus resultados registrou um lucro líquido de R$1 bilhão no primeiro trimestre vou passar mais rápido por alguns resultados aqui Burger King também reportou seus resultados apresentou um prejuízo líquido no primeiro trimestre de R$162 milhões daí o Credit Suisse comentou que os resultados já vieram fracos como era esperado e daí o que eles dizem é que mas eles têm uma recomendação de compra para as ações um preço alvo de R$12 porque eles acreditam que pode haver uma melhora com retomada da economia abertura da economia eles falaram que as primeiras semanas de abril já foram melhores para o Burger King e devem e as vendas online podem ajudar a mitigar um trimestre desafiador aí para a empresa Morgan Stanley fez uma avaliação parecida falou que os números vieram ruins como esperado mas que eles apresentaram de certa forma bons números de vendas considerando as restrições da pandemia tem um preço alvo para as ações de R$12,50 e eles têm essa recomendação de compra porque eles veem que o Burger King é uma ação que representa uma oportunidade de compra porque ele pode apresentar as ações podem apresentar uma rápida recuperação e uma reavaliação nos próximos meses por causa da retomada prevista pelo segundo semestre ressaltando que a empresa foi muito prejudicada por causa da pandemia Camil também reportou seus resultados lucrou R$85 milhões no quarto trimestre mas isso representa uma baixa de 34% na comparação com o ano passado e daí a empresa falou que os volumes tiveram uma forte volatilidade no ano fiscal de 2020 lembrando que a Camil ela faz aquele trimestre fiscal que abrange os meses entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 e aí ela falou que os volumes tiveram forte volatilidade no ano fiscal de 2020 por causa do cenário de patamares elevados de custos de aquisição e de insumos e de matéria-prima na categoria em que eles atuam também saíram resultados de Taurus Sequoia Simpar CSU Daicoval São Carlos todos esses resultados no link que eu vou deixar aqui na descrição e aí por fim vou passar muito rápido Semig Taez então a estatal mineira Semig está organizando um processo competitivo para desinvestir da Taesa para vender toda a sua participação na Taesa a Gol captou 300 milhões de dólares com a reabertura de uma emissão de notes com vencimento em 2026 e para a gente encerrar aqui a JBS foi uma das companhias é uma das companhias afetadas pela suspensão de exportação de carnes de aves do Brasil para a Arábia Saudita a companhia confirmou essa informação para Reuters mas não detalhou quais fábricas foram afetadas quais são as exportações suspensas e aí em nota a JBS disse que procurou a agência sanitária saudita para tentar conversar entender as motivações dessa suspensão e ela falou também a empresa que já redirecionou essa produção de aves para outros mercados já a concorrente BRF disse por meio da assessoria de imprensa para Reuters que não teve nenhuma fábrica suspensa nessa atualização de habilitações da agência sanitária saudita e uma última informação também Eletrobras então foi publicado hoje no Diário Oficial da União é uma resolução que estabelece atribuições da Eletrobras para que a empresa caminhe no seu processo de desestatização de capitalização algumas notícias aí relacionadas também a Eletrobras que acabaram de sair vou ver se eu pego aqui rapidinho para vocês o novo CEO da Eletrobras está dizendo que a capitalização é chave para enfrentar a concorrência capitalização da Eletrobras é aquela novela que vocês sabem já desde o governo Temer o pessoal fala sobre capitalização da Petrobras não da Eletrobras sobre venda de participação da da empresa para a iniciativa privada só que é um assunto que vai e vem e faz tempo que não tem avanços mais consistentes e aí o que a gente está vendo agora recentemente a gente tem lideranças na Câmara e no Senado mais pró-privatizações então eles já falaram inclusive sobre Eletrobras que eles já fizeram declarações se mostrando favoráveis à capitalização da Eletrobras a gente tem a medida provisória de capitalização da empresa que o ministro Paulo Guedes foi informado pelo presidente da Câmara Arthur Lira de que o relatório da SMP de capitalização e privatização deve ser aprovado na próxima semana do Senado então a gente tem algumas notícias aí mais caminhando no sentido de que a empresa pode sim ser capitalizada e é isso galera deixem o like de vocês aí que isso ajuda muita gente não custa nada ajuda o radar aqui e obrigada mais uma vez pela participação de vocês pela companhia um ótimo fim de semana descansem e segunda-feira tem mais tchau 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 tchau